Duvido se eu consegui montar no burro, pai Se ele deixar eu encostar perto, eu vou Ah, você não veio do sertão, pai? Ah? Você tem que saber fazer essas paradas aí Mas tipo, ele pode quebrar, tô gordo Aí você doma ele, né, pai? Ele morde, tô gordo Sabe o que diz, ele morde? Ele morde o quê, pai? Ele morde o quê? Caralho, mano Tem que chegar pulando Se você for desse jeito, ele vai correr, né, pai? Isso, tem que chegar Certa ali, boy Certa ali Certa ali Chega ali, Tavi Isso Vai, vai, pai, cerca Ele tem medo, pai Vocês estão com medo, pai? Eu estou com medo, pai Eu estava correndo lá, mano Você ficou Botou o bicho pra correr, velho O bichão ficou com medo também Estava comendo lixo aqui, velho Ficou com medo do jumento, pai Não, essa aí é fácil do nordestino, pai Não, é, ele gelou, gelou Eu estava meio com medo Eu não sou dessas coisas Eu também não sou dessas coisas, amor? Amanhã eu vou caçar uma corda E vou pegar um jumento desse bendo aí E vou montar Qual que é a diferença de jumento e burro, pai? Porque o jumento é o jumento e o burro é o burro Não é a mesma coisa, não? É não, o burro é maior Mas por quê? O burro é melhor do que o jumento E isso aí era o quê? É um jumento E é drago? Hã? É, mas eles são bestas, tá ligado? O burro é o mais esperto que tem E o nome é burro O burro é mais esperto que o cavalo Por quê? O burro é que nem sogra Você acostuma, nunca Ele vai acostumar com você Ele nunca vai te amar Entendeu, o burro É assim É igual ao sogra E é acostuma, é mais chamada Ah, porque eles mordem, é? Hã? É, brabo derretei Então ele mordei Ele ia pegar nas minhas pernas Aí você bota as peças em cima Fica pra trás, tá ligado? Tensa Quando estiver andando nele Você vai ver amanhã Pode notar aí Amanhã eu vou caçar uma corda É, bói O jegue O jegue Oxi Não, tem jegue, burro e jumento O que que muda? Não, o jegue é o mesmo do burro Não, o mesmo do jumento Tá ligado? E o jumento serve pra nada? Serve, pô O jumento é trabalhador, caralho Mas não corre muito, tá ligado? Ele correu Esse daí, desgraçado É que nem faca cega Numa pressão ele não corta Agora no dedo Triscou já era, né? Agora eu digo uma coisa O shark vem do jegue Hum? O shark vem do jegue é? Shark é o quê? Shark é Como é que Você sabe o que é shark, não? Não Pelo nome eu não tô É shark, pô É uma carne salgada É Pô, tem outro nome E os caras comem aqui? Como? Oxe, lá em Arapiraca Com cuscuz Não manjo muito não, faço Então eu saí aqui agora Dois horas da manhã Pra gravar um conteúdo Falar um pouquinho Pra maçã nordestina E cresceu o jumento E os bicho Correu Vamos dormir, é? E aí, pai? Como é que tá a sua vida? Olha os... Tá boa? Tá ótimo Tá com fome? Tô Também tô, pai Caraca, esse tô foi tão sincero, pai É, pô Agora eu tô E a vida? Como é que tá? O que você tá achando aí? Gravando câmera Alguém já te gravou na vida? Cara, eu já fui vários programas já, entendeu? Vários programas já fui já Já foi onde? Show no tom Foi no show do tom fazer? Foi Show de careta, ó lá Você ganhou? Ganhei no tom, mil reais Que careta que cê fez lá pra ganhar? Vixe, Marita, cara E tá feia, doido de acho, pai Aí eu vou buscar o postão Léo perde pra dança Dança de rua Sabe dançar também? Não Eu vou aprender Faz tudo A gente aprende, meu filho Seguinte, vou te passar no primeiro teste Aqui dentro tá a Maria Ela tá comprando um biquíni Vamos ajudar ela a escolher o biquíni? Claro Então entra aí, pai Maria Queria te apresentar o pai do cremozinho Ah, é sério? É sério É o pai dele mesmo? É E ele vai te ajudar a escolher os biquínis aí Ai, tá bom Tá lá Vem lá O que que cê acha desse? Você gostou desse? Que eu comprei Tá bonito? Tá bonito Escolhe um outro biquíni pra ela testar ali O que que cê acha que ficaria bonito nela? Trabalho difícil, hein, pai? Já chega, já Esse aqui Isso aí? Maria Tu consegue trocar por ele lá dentro lá pra ele Consigo Te ajudar? Consigo Vai lá lá Hein, pai? Peraí, deixa eu falar um negócio pra tu Pai É trabalho, pai Tu tem que se sentir Trabalhando Nada de Não, não É profissional Trabalho profissional Certo, certo Certo, certo? Compreende? Compreendo Então tu vai, vai lá Tá certo, Maria? Certo Vai lá pra ajudar ela a trocar Ajudar a amarrar atrás Porque é um trabalho difícil, viu, pai? É um trabalho difícil Tá virando pra o que, pai? Ajuda a mulher aí, pai Você vai me ajudar? Me ajuda a desamarrar aqui, ó Deixa eu ver a cara dele, peraí Ajuda a desamarrar, hein? Vem, pai Deixa eu só explicar o negócio antes Vem cá, vem cá, pai Vem cá, pai Vai lá, ó Existe uma regra na mançomaromba Que é não se apaixonar Correto? Certo Você se apaixonou alguma vez? Não Nunca? Não Coração gelado, então Essa aqui na mançomaromba Teste é diferente Você vê o tamanho do foguetão aí, né? O que você acha dela? Você nunca fez um... Não Com uma mulher assim? E aí? É top? É gata? Gata Dá trabalho, você acha? Dá não Você aguentaria ela? Dá um jeito Dá um jeito, é isso mesmo Mas a questão não é essa A questão é Não se apaixonar Segundo ponto Cuidado com o golpe Você já caiu no golpe, tá? Não É Nunca teve experiência de caiu no golpe? Aprende Aprende Tomando no rabo Vamos lá, vamos lá Me ajuda a nossa Maria aí Olha, eu vou pegar a reação dele, viu, mané? Tá Aqui, ó Tem que desabotar aqui agora Trabalho difícil, hein, pai? É nada É nada, né? Eu vou tirar o short Melhor tirar Tem short Tem short Tem short Tá difícil aí, pai? Desamarrar? Ajuda a Maria aí Ajuda a Maria aí Agora eu vou tirar Tira do cabide pra mim Tira do quê? Do cabide Meu Deus do céu Tá difícil aí, pai? Tá bom Tá bom Já já nós volto Trabalho tranquilo? Tranquilo De boa Trocou Pum Show Você acha que ela tem silicone ou natural? Natural Você acha? Não é não É não É não Mas é bonito Bonito? É Que nota você daria pro peito dela? Dez Dez mesmo? Rápido assim? Só Vale mais a pena O quê? Mais de dez Mais de dez, entendi Quantos ml você acha que tem ali? Dez Dez ml? Dez ml? Não, 10 ml é muito pouco Muito pouco Trinta Não, muito mais Quinhentos ml Meio litro, pai Meio litro Você já pegou em meio litro de silicone? Não Nunca pegou? Não E aí, Maria? O que é? O que você acha? O que é que tem? Ele faz o teste assim, ó Pode fazer Meu Deus, vai matar Meu Deus, vai matar o véio O que você acha? É bonito, meu Véio não Ele tem minha idade Eu tô véio, então? Ah, tô Lógico que tá, né? E você tem quantos anos? Eu tenho vinte Vinte e três Nada a ver, filha Tu já é Vinte e quatro Pode subir isso aí Não, vinte e quatro Não, vinte e sete Eu nasci em noventa sete Eu acho que tem mesmo Tem mesmo? Você é o verdadeiro véio da lancha, Tô Tá me chamando de véio O que você acha? Tem o cara de véio, pai? Ele é novo Novo, né? É o tiozão O que você acha do shape da Maria aí, pai? Sabe o que é shape? Não Você vai ensinar A mansão marumba Vai te ensinar vários vocabulários Certo Vai te ensinar a ser uma pessoa melhor Aham E principalmente Nunca Cair no golpe Você acha que ele vai cair fácil, não vai? Cai fácil Ele já viu a princesa? Ainda não Eita, meu Deus Nossa Senhora O que você acha das tatuagens da Maria? Hã? As tatuagens dela Ela tem uma peninha ali, pai O que você acha? Não Agora O que eu achei Mais bonito Olha lá O que é? É Esse aqui? Então é isso, pai Você prefere qual biquíni? O rosa ou o azul? Prefiro Eita, vou gogamente, hein, pai? O rosa? O rosinha Então é isso É o que você comprou, né? É Então é isso, pai Vamos lá na nossa aula agora Tchau Pai, cuidado com o golpe Pai, essas mulheres aí É bandida, pai Você sabe o que é mulher bandida? Não Você vai aprender aqui Relaxa Você vai Nós vamos ensinar o que é mulher bandida Você já viu o pai do cremozinho? Não Olha que força Ô, pai Ele é o pai do cremezinho? É o Chiquinha Oi Põe seu chapéu Olá Olá, boa tarde Tudo bem? Bom Eita, meu Deus O que você acha? Cheirosa? Cheirosa Muito? É mais bonita que a outra ou não? Agora Eu acho que as três são bonitas Não Tem que escolher uma, pai As duas são bonitas Não, aí fica na corda baba Eita, o olhar que cê deu O olhar Tu também pirotizou o cara Que sorriso e lascou O que você acha? Por quê? Ai, meu Deus O sorra, o ouvido O que você acha? Pensou muito aí, pai Não, pensei não Ela tem um corpo muito bem também Tá, também Mas o que você acha? O diferencial Milhões É o quê? Milhões de dez Não, pai Mas qual que é mais bonita? Aquela Ou essa aqui? As duas Não, pai Tem que escolher uma No fim do mundo Vai ficar só uma Tem que escolher uma Ela Por quê? Bonita Achou de bola Você caiu no canto da sereia, pai É o sorriso Lascou Ai, meu Deus É, esse é o B.O., pai Cuidado, respira Cuidado com o golpe Não se emociona Não se apaixona Não É umas regras básicas De sobrevivência na mansão, malão Não, está show É isso? Está show Vamos lá ver lá? Lá Vamos lá, macho É difícil, pai Hã? Aí na sua cidade não tem mãe assim não? Não, bopo Tem mãe assim não, meu Deus Vamos lá ver E aí, pai? E aí, pai? E aí, pai? Porra, bicho Esse cara descobriu ele hoje É um grande personagem, né, bicho? É, ele tem um... Ele é da terra, Renatinho Conhece aí o jogo? Show, né? Foi CD8 Senta lá na rede com ele, pô Na hora Não Ai, o pezinho aí, ó Parece, pai, cremozinho? Parece Como é que está vendo? Até é viadagem, né, meu Deus E aí, cara? Ele falou... Você está mais eu, pô Você está aqui, ó E ele falou que não é Tchola? Não Perguntei, não Você perguntei, parece Não, tem perigo Siga aí, Sérgio É a primeira pergunta dele Você vai perder seu voo Estou esperando o cara E aí, pai? Não vai levar ela não? Vai perder o voo dela Não, cara É 5 horas da tarde, vô Ele que está... O que você acha aí do pai? Parece Bastante O que você acha da Sayori? O que você acha da Sayori? Tem uma olhada, velho Ela tem o quê? Uma olhada aqui Uma olhada aqui? Bonita Bonita? Mas tem cuidado com ela, pô O que? Pessoa mais chata da casa Imagina Casar com a mulher chata Eu sou chata com ele O que eu fiz ontem? Mas a mulher chata É a que mais se preocupa, né? Fala aí o que eu fiz ontem Com você, Sayori Fala o que aconteceu primeiro Primeiro, a Sayori me acordou 10 horas da manhã Foi assim Eu fiquei puto Era 11 horas da manhã A princesa está de prova 11 horas da manhã Eu acordei todo mundo Eu odeio ser acordado Ainda com a musiquinha mais chata do mundo Eu acordei todo mundo Com uma musiquinha Eu fui toda carinhosa Que música foi aquela? Eu falei, abracei Não foi? É? Fazinho Quem canta aquela música? Sei lá E aí, gente Ele ficou com raiva E me tapou na piscina Taquei na piscina A noite Só que ele não se Isso E suja ainda Só que ele não se contentou E já tem dois dias Que ele tem me acordado 2 horas da manhã Tocando água na minha cara Ontem foi bem na cara Só que eu descontei Porque eu taquei Uma coquetelera inteira De água nele Então é isso Pai, é o seguinte Oi Tem uma pessoa ali Que tá lavando a louça, pai Eu ia pedir pra tu ajudar ela Ajuda Ajuda? Ajuda Então espera aí Que eu vou ver O que ela tá fazendo Hein, Raíssa Tá lavando a louça aí? Sim Meu Deus Desse jeito? Como é igual nesse tanto? Meu Deus Mata Tá bom Já já eu volto aí Vou te pedir pra trazer Uma pessoa pra te ajudar Não Eu vou te pedir pra te ajudar 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 Obrigado.